Tem um vídeo que a galera me mandou muito, mandou do Resident Evil 2, na verdade, né? Mas eu vi do 0, do 1, do 2, do 3 e do 4, que são imagens de como seria Resident Evil feitas por uma inteligência artificial. Aí aqui tem, tipo, ele colocou a minutagem, né, das imagens aqui. Tipo, acho que você joga as imagens da inteligência artificial e ela meio que monta, né? E tudo com cara de anos 80, anos 90, né? Isso aqui me mandaram também, gente, me mandaram em tudo que é lugar, que vocês imaginaram, me mandaram no Twitter, me mandaram no Instagram. Só faltou chegar uma carta com o link desse vídeo aqui, vamos lá. Esse seria o olho do Birkin, né? Então, vamos ver. Broken City. Os zumbis aí, não? Os zumbis da delegacia, inclusive. Aqui seria o RPD, né? Ah, não, quem é do Gun Shop? Pô, legal, hein? Quem é do Gun Shop? Zumbis, tipo, lembrou daquela parte do Resident Evil? É, do... Ai, gente, as palavras estão falhando na minha cabeça. Do que o Leon tá olhando o corpo, assim, no chão, aí vem um zumbi saindo, assim, do... De um cantinho, assim, sabe? Num beco. É isso, um beco. Era essa palavra que eu estava procurando. Olha o Leon. O Leon é mais novo, né? Ele é bem novinho, ele tem 21 anos, né? Mas, nos anos 80, a pessoa com 21 anos tinha essa cara. Parecia que ela tinha 40, entendeu? 35, 40. Então, faz todo sentido, tá? O RPD, o Hall, né? Tá meio Indiana Jones, né? Tipo assim, nossa, uma ruína, sabe? Um prédio abandonado. Mas, muito legal. Um leaker. Olha, ele falou que a... Que a inteligência artificial teve dificuldade, mas, ainda assim, ele achou que ficou legal. É. Não tem como ser um leaker, porque não... Ele não é cego, né? Ficou legal, mas não tem nada a ver com leaker, mas... É capa do Iron Maiden, né, Guarini? A erva. É, algum corredor... Ah, ele falou, ó, corredor leste. Tá, tudo bem legal. É aquele que a gente encontra o leaker, né? Provavelmente. A máquina de escrever. O escritório, né? Ah, o Stars Office. O escritório dos Stars aqui, ó. Seria a mesa do Esker, essa? Onde tem a foto da Rebeca, o filme da Rebeca. O vídeo falou, tá vendo? Constante. Até a inteligência artificial faz melhor que você. A Claire. Que linda. Lembrando que a Claire tem 19 anos, né? E realmente, uma pessoa nos anos 80 com 19 já tinha a cara de uns 25, 28, 30, assim. Então, faz todo sentido. Nossa, linda. O medalhão, né? A estátua do Hall. A biblioteca aqui. É. Estacionamento. Puta que pariu, hein? É. Quem não seria gado, né? Quem... Não seria gado... Dessa ida. Nossa. Gatíssima. O Mr. Mu falou, ida com cara de 40. É anos 80 e 90, gente. As pessoas tinham... A pessoa tinha 20 e tinha cara de 35, entendeu? Já parecia que tinha assim. Era uma mulher casada com três filhos. É coisa anos 80, gente. Anos 80 e 90 era assim. É o Mr. X? É, Mr. X. É. Faz sentido, né? O Mr. X original não usa chapéu. Sala do Irons, provavelmente. É. Ai, a Sherry! Ai, que linda! Ai, gente. Parece uma bonequinha. Só que tá muito novinha pra ser a Sherry. Porque a Sherry, ela tem 12, né? Essa é uma criança que tem, sei lá, 6, 7. Né? Mas... Linda. Linda. Muito fofa. Ai, é o que é? O porão? O subsolo? Ah, tá. Sala secreta do Irons. É, onde ele fazia lá as taxidermias dele. A prisão? Legal, legal. Onde encontra o Ben? O Hank? Nossa, olha o Hank anos 80, velho! Foda, hein? Muito foda. Foda. O esgoto. Aranha. Nossa, aranha tá medonha mesmo. Gente, a gente matou uma aranha marrom aqui em casa. Enorme. O vírus. Birkin. Começando a mutar. Nossa, esse Birkin ficou muito foda também. Muito foda. É o Birkin na frente ali. Parece que é o Mr. X, né? Obrigada, Leon. Obrigada pelos 12 meses. Nossa, tá muito foda, cara, esse Birkin. Zumbi. Ah, zumbi do laboratório, ó. Ah, mas podia estar de jaleco, na verdade, né? Jaleco branco. Ó, o trem. Fim do jogo. Fim do jogo. Mas, fim do jogo, explodiu. Trem. Só explodiu o trem, mas não é possível. Ah, tá, esse é o Birkin que toma conta de tudo. Mas aí ele ficou do tamanho da cidade. Nossa, do 4, vocês vão pirar, velho. Eu já vi, eu já tinha visto do 1 e do 2. Do 4, eu vi, acho que umas duas imagens só. O helicóptero, né, da equipe. Arfa. Arfa. Zumbis. O hall da mansão Spencer. Nossa, a mansão Spencer iria ser isso aí mesmo. A mansão Spencer iria ser isso aí. Exatamente isso. Puta merda. A Jill. Nossa, linda. Mas anos 80, tá com cara de 40. O Chris. O Wesker. Nossa, cara, o Wesker tá perfeito. O Wesker tá perfeito. A sala de jantar, né, a lareira. Ali seria um quadro do Spencer, né, ó. Né, parece, não parece? Tipo um quadro do Spencer ali. Tipo do Resident Evil 5, do Lost in Nightmares. A DLC do 5. Zumbi no corredor. Barry. A estátua na sala de arte. O piano. A sala do piano. O corvo. Nossa, esse corvo tá, tipo assim... Todo arrepiado. Obrigada, Luiz. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelos 28 meses. Ah, aquela planta lá da estufa? É. Ah, tá. Aquele quadrinho lá que você troca os itens, né? No remake. Oi, ela vê que tá feliz. Ah! Eu adorei como me fizeram aqui na imagem. Eu fiquei incrível. Caraca, ficou muito bom, véi. Muito bom. A cobra feliz. Quem não ficou com essas imagens, né? Mas, gente, eu tô muito bonita. Eu fiquei limpa nessa imagem. Caramba. A cobra da Disney, disse, véi. Zumbi da guard house. É verdade, né? O fundo de madeira. A guard house. A mesa de sinuca lá. A aranha gigante. Nossa, ficou assim mistrona, né? Aquela cozinha que tem na parte de baixo da mansão, né? Aqui é o laboratório. Obrigada, Caroline. Obrigada pelo sub. É uma honra. Muito obrigada. Laboratório. Zumbis do laboratório. Mas por que o zumbi tá de suspensório no laboratório? Tinha que tá de jaleco branco. Mas, ok. O tyrant. Olha o tyrant. Legal. A mansão explodindo. Pô. Muito legal, cara. Tá, vamos ver o do Resident Evil 4 aqui. Olha o Leon. O Leon já tá perfeito, véi. O Leon já tá... Perfeito, sim. Honeygun. É. Faltou o oclinho. O pueblo. Os aldeões, né? Os ganados. Los ganados. Obrigada, Boasi. Muito obrigada pelo sub. É uma honra. Muito obrigada. Doutor Salvador. Doutor Salvador. É, é. Massacre da Serra Elétrica, né? Não tem muito pra onde ir, né? Parece mais a Helena disso, Gabriel. É, parece que tá com a Helena. Pueblo. Luz. Vitores. Vitores. Caraca, Vitores tá muito bom, véi. Mercador. Caraca, mano. Olha esse mercador. Nossa. Caraca, eu amei. Eu amei. Ali é a parte da igreja, né? E do cemitério. Os ganados. Los ganados. Onde é o lago? Caraca. Obrigada, madrina. Obrigada pelos 30 meses. A gente tava falando de você. Que você me deu o Hunter e o Tyrant de Funko de presente. O gigante, né? É o gigante? É. É o gigante. Gente! Eu já tô gamada nessa Ashley. Gatíssima. Tá solteira? Nem existe. É linda. Nossa, que linda. Obrigada, Gabriel. Obrigada pelo resub. Eu pagaria pra ver todos esses filmes no estilo anos 80. Eu também, Gabriel. Era o que eu esperava do Bem Vindo ao Raccoon City. Ah, mas era baixo orçamento. Eu queria galhova mesmo. Tipo, efeito merda. Mas com roteiro bom. Entendeu? Sobre isso. Tipo assim... Maquiagem podre. Não tem problema. Com prótese. Mas... Roteiro bom. Tipo Evil Dead, sabe? Galhofa. Mas bom. Divertido. Ah, o castelo. Ah, o castelo. O castelo do Salazar. Os cultistas. Foda. Olha o Salazar. É, só que o Salazar tem a cara mais deformada, né? Esse Salazar tá muito limpinho. Muito limpinho. Ó, o labirinto lá. O jardim, né? O labiríntico. Tem os colmígios. Sim, o Lube. Foi feito por uma inteligência artificial. Eu gadei totalmente por essa ida, cara. Eu gadei muito. Agora eu entendo o Leon. Agora eu entendo. Puta merda. Meu Deus. Meu Deus. Ah, aquelas armaduras, né? Com as plagas. Verdugo. Christopher. Mano. Olha isso. A ilha. Mano. Olha esse Regenerator, velho. Caraca. Nossa. Esse é o Iron Maiden, né? É. Gente, não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito do Krauser, tá? Cara, ficou perfeito isso aqui. Caraca. Ficou... Perfeito. Nossa, esse queixo é muito Krauser, né? É muito anos 80 também, esses caras com esses queixão meio quadrado, né? O Mike. Gente, desculpa. Sala de laser, desculpa. Fiquei meio desnorteada com aquele Krauser. Settler. Mano. Olha esse Settler. E aí no final, né? Final do jogo. Nossa, muito foda. Muito foda. Tá, vamos ver do 3 e do 0 também aqui, que foi isso que a gente não viu. Esse aqui é o do 0. Deixa eu fechar os outros aqui. Tá, vamos lá. Ó, o helicóptero, né? Nossa, Rebeca tá... Tá com cara de velha, mas anos 80, né? De novo, anos 80. Linda. O trem, né? O Ecliptic Express. O zumbi. É o zumbi no vagão, né? Dentro do trem. A lite. Ah, ele falou que a inteligência artificial não sabe o que é uma lite. É. Ok. Mas ficou bonita a imagem? A imagem ficou da hora. Ficou da hora. Mas a inteligência artificial sabe melhor o que é Resident Evil do que a constante em filme, então tá perdoado, gente. Ele entender errado que a lite... Billy. Ó o queixo, de novo. Bem os 80. O vagão do trem. Lite Zombie. É, o zumbi sanguessuga é... Mas tá da hora, mas não tem nada a ver. Mas tá da hora. Tá da hora, mas não tem nada a ver. Mas tá da hora. James Marcus. Nossa, tá parecendo o Raiden no Mortal Kombat. Lembra? No filme de 95. Mas... Legal o Marcos novo, né? O Marcos jovem. O Poda também. Centurion... Não, Stinger. É o Stinger. Ah, é o escorpião, né? Já deu pra ver que eu não entendo nada de... Inceptus. Aí o trem descarrilhando. O complexo de treinamento. Zumbi. É, o Christopher Lambert. Ah, aquela estátua, né? Que você põe as duas... Estatuazinhas lá do... Anjo e demônio com as asinhas e tal. Relógia. Ah, relógia! Jogo de xadrez, né? Aquela sala que tem um xadrez lá que você tem que ir. Proto Tyrant. É... Mas ficou legal, assim. Não é muito parecido, mas ficou da hora, hein? Só tinha que ser mais deformado, né? Pro seu proto... Tem uma sala de... Uma mesa de sinuca, mais pro fim do jogo. É, sanguessuga rainha. Não. Não, não parece, mas... Da hora, mas não parece. E no fim, o complexo de treinamento explodindo, né? O Steve falou que o Zero é muito injustiçado no rolê. É, eu também acho. Isso é coisa de quem não sabe jogar o Zero. Aquela... Brincadeira. Não, o Zero ele é legal, mas eu acho que o ritmo dele é meio cansativo. Mas, cara, ele é muito... Ele é muito Resident Evil. Tipo, tem muito backtracking. Tem muito puzzle. Sabe? Ele é bom, sim. Só que ele é cansativo, eu acho. Sabe? Tá, vamos ver do 3. Vamos ver do 3 aqui, ó. Já começou com a... Jill... Gatérrima. Gatérrima. Gatíssima, cara. Raccoon. Zombies, né? O Brad. O Brad aí. Parece o Kevin Bacon, não parece? Quando era novo. Lembra daquele filme Linha Mortal, gente? Vocês não são dessa época, né? É um filme com Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, Julia Roberts, que é o Linha Mortal. Cara, é muito bom esse filme. É muito foda esse filme. Ah, o Cláudio entregou a idade agora. Lembra? Vai ficar a cara do Kevin Bacon, né? Esse... Esse zumbi aí. Olha o bar. Meu dom, meses. Olha o meses. Valeu, gamer. Obrigada pela raid. Olha o meses. Tá com o cara de... Tá com o cara de... Na verdade, ele tá com o cara de vampiro do... Um drink no inferno, não tá, não? Mas ficou da hora. Ficou da hora, mas ele ficou meio com o cara de vampiro do drink no inferno. Os dentes, assim, né? Mas ficou da hora. Pô. É, que é tipo filme de terror dos anos 80, né? Bem filme de terror. Aquelas próteses, né? Que antigamente era assim, né? Usava muita prótese, né? De borracha e tal. Bom, o nêmesis do filme da Mila. A Rua de Raccoons, zumbis. Viatura. O hall do RPD. O que é que é isso? A sala... Ah, aquela sala que você pega a joiazinha, né? Carlão. Carlão tá... Tá da hora mesmo, cara. Carlão tá da hora. O restaurante. Nicolai. Ah, o Nicolai, ele tá com a cara do ator mesmo que fez o Nicolai do remake. Não ficou? Não ficou? O Nicolai ficou com a cara do mesmo ator do remake. Acho que ele usou a mesma foto de base, né? Pra mandar pra... Pra inteligência artificial. Ela copiou. É isso. Mas ficou muito bom. Ficou muito bom. Só que o cabelo dele é mais branco. Ah, eu já posso fazer cosplay do Nicolai, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu sou a Nicolai. Eu sou a Nicolai. Eu sou a Nicolai. grande, mas... Medonho, hein? Eu odeio esse bicho. Eu odeio esse bicho. O hospital, aqui, ó. O hospital. O que é o negócio de energia? Clock Tower. Ali era a subestação de energia. Aranha. Cara, as aranhas sempre ficam da hora, né? É, é fácil fazer aranha, né? Em inteligência artificial. O Gutten falou, mas... Escrito em russo é? É, parece, né? É que ele gera ali, acho que umas letras meio aleatórias também. Não era russo, não, mas acho que é meio umas letras aleatórias. Capelinha, né? Da Clock Tower. É. Onde fica a Jill, né? Desmaiada. Desmaiada. Laboratório do hospital, né? Que o Carlos vai lá fazer a vacina. Que é o Tyrell. Legal, ficou legal o Tyrell. É, aqui é inteligente. É, olha, o pessoal falou, o Lafayette falou. A inteligência não sabe escrever, então sai qualquer coisa. É, verdade. O parque. O parque. Aquela salinha escondida lá no parque, lembra? Grave Digger. Misericórdia, essa Grave Digger. Sala de controle. Que é, tipo assim, aqui é aquela salinha no cemitério, e dentro do cemitério tem uma salinha secreta. Dentro dessa salinha do cemitério tem uma salinha secreta, que é essa. É isso. Forma final do Menezes. Aí eles pegaram do remake, né? E por que que a... É, a pessoa tá de vestido ali, né? Pô, podia ter pego o Menezes do 3 clássico, né? A forma final dele. Mas ficou da hora. Ficou da hora. Só que parece meio mitológico, assim, meio de RPG, sabe? Obrigada, Binho, pelos 11 meses. Muito obrigada. O Overfolk parece Stranger Things. E Raccoon explodindo. Muito bom. É, faltou o Mikael, verdade, Bulices. Mikael esquecido no rolê. O Pob. O Pob do Mikael. O Pob. O Pob. Mas ficou legal, né? Ficou muito foda, pô. Ficou muito bom. Aí, ó. Aqui pra um relacionado já tá pra mim aqui, ó. Metal Gear. Silent Hill 2. Aí já vira patifaria, né? Galera faz de tudo, né? Já. Já.